Não era nem pros coxas aí, tá sabendo que eu tô comandando aqui a favela da Alta E simplesmente, meu parceiro, os caras já tão pedindo a rega aqui pra mim Tá maluco, mano? Não era pra saber quem foi que contou pros caras aí, mano Tem X9 passando informação pra polícia no bagulho aí, parça Vai lá, pai, te trago pra ele lá Pai, e você que vai pegar o dinheiro aqui? Isso, é eu mesmo Ai, ai, nossa, quase que eu fui pego Seja, eu já tô indo pra aí, tá? Que palhaçada é aquela ali, meu parceiro Ai, bronx, te conheço faz tempo, cara Ai, meu parceiro Esse degradê tá ficando da hora, hein? Pelo amor... Olha isso aqui Eita, pega Dá uma caprichada, hein, Robertinho Dá uma caprichada, meu parceiro Tá ligado, aqui não conheço, né? Ai, acabou Ai, fala com o Tom, Magrel Tô gostando da favela, hein, meu parceiro Papo reto, né, mano? O bagulho tá forte, né? O bagulho tá da hora aqui, né? Ganhou uma cesta básica, malandro Tem um mês já que eu tô comendo e eu acabo É, da hora, da hora Mas aí, que que você tá nervoso, paizão? Quer acontecer alguma coisa? Ah, meu cachorro, mano Trouxe ele pra cá, pra favela aqui, tá ligado? Deixei lá pra meu cuidar, mano Travessou lá o bagulho da fronteira lá Quase que nem se mata lá no bagulho Por causa de um cachorro, mano Complicado Que pior, meu parceiro Não, mas... Aí, aí, Magrel Qual foi, meu parceiro? E aí, Lourinho, que que pega, mano? Sumiu Cadê seu rádio, parceiro? Tô te chamando em maior cota, meu parceiro Qual foi? Desligado o bagulho aqui, mano Tava cortando o cabelo aqui Peraí, deixa eu levantar aqui Aí, aí, o que que tá ligado? Pode sentar aqui, vem cá Cabeça tá te procurando aí, meu parceiro Parada importante, tá ligado? Não, vou lá trocar uma ideia com ele lá, mano Tava cortando o cabelo aqui no bagulho aqui Eu desliguei o rádio Vai lá, vai lá, que é parada importante, meu parceiro Deixa eu deixar pra nós Primeiro, vamo legal seu cabelo aqui, vem cá Aqui, ó Coloco, bota a escadaria aqui, velho É isso? É, mas é isso mesmo, da Rose Tem que ser mulher espiritualmente, né? Eu tenho que ir na igreja lá depois, tá complicado Que palhaçada essa daqui Ô, ô, dona Rose, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo em ordem? Tá tudo tranquilo aqui? Tá tranquilo Recebeu a cesta básica aí? Tudo certinho aí? Pra você e seu neto, hein? Muito obrigada aí, sim Recebi meus netos Agora eu tenho aqui, ó Alimento Muito bom, muito obrigado Tá bom, então Tá bom Ô, moleque Vem aqui, ó Chega aqui, ó Orelhodon Chega aqui Tá maluco, mano? Já não foi... Ô, já não foi falado na reunião lá Pra você não ficar armado aqui Perto da casa de morador, fi? Pra as crianças não ficar vendo os bagulhos aqui, não? Mas eu tava cuidando da dona Rose lá atrás Então, mano, não precisa ficar armado com o fuzil aqui, não, fi Fica com uma pistolinha aí no bolso aí Já era, fi Tá maluco, mano? E a criançada vai ficar vendo esses bagulhos aqui, ó Sobe lá pra cima, né? Então, né? Que você vai ficar com isso aí na mão aí Beleza Morou? Alhaçada, velho Tá tirando Bota de respeito no bagulho, mano E aí, e aí, rapaziada? Beleza? Beleza? Ô, rapaz Mas aí é complicado, viu? O Corinthians não ganha mais o jogo O Flamengo virou líder, né? E aí? Não fala mal do meu Corinthians aí, não, hein, mano? Tô ouvindo aí, hein? Ontem já se viu? Foi mal aí, meu grato Sai fora, rapaz Sai fora, fica falando mal do meu time aí Desculpa aí Ó, os moradores tá tudo tranquilo, mano Ó, louco Porta difícil de abrir, cara Eu consegui, beleza Eu? Logo eu, Cabeça? Lógico que eu não ia te trair, meu parceiro Tem que desconfiar de todo mundo, mano De todo mundo, certo? Tem X9 no bagulho, mano De todo mundo Eu, Cabeça E aí, Cabeça? Manda me chamar Independente, mano Independente, certo? Tem que desconfiar até do Magrelo Mano, não é porque ele é gerente Que não vai desconfiar dele Vai desconfiar de todo mundo, mano Poxa, como é assim? Que papo é esse, mano? Que bagulho é esse aí? Desconfiar de mim? Magrelo, tem X9 na tropa, certo, mano? E ninguém sai da minha lista, mano Ninguém sai da minha vista no bagulho Certo, mano? E eu tô ralando, fora Foi pra barreira Meu Deus do céu Mas aí, explica pra mim O que que tá pegando aí, mano? Não tô entendendo nada O que tá pegando, mano? Simplesmente, mano Simplesmente o bagulho aí Não era nem pra favela ter aí Não era pra favela... Não, né? Não era nem pros coxas aí Tá sabendo que eu tô comandando Aqui a favela da Alta E simplesmente, meu parceiro Os caras já tão pedindo Pedindo a rega aqui pra mim Tá maluco, mano? Não era pra saber Quem foi que contou pros caras aí, mano? Tem X9 passando informação Pra polícia no bagulho aí, parça Tá maluco? Ê... Ó, essa parada dos policiais Eu também achei estranho, tá ligado? Porque até balearam o Joãozinho Lá embaixo ontem lá, mano Tive que matar dois polícias, mano E eu não tô sabendo disso por quê? Porque eu vim aqui Pra contar isso pra você, mano Aí se já me chamou Hoje eu tô já dando papo, tá ligado? Bagulho tá complicado Lá embaixo ela também lá, cabeça Mas agora Você desconfiar de mim, mano Que nós tá aí vários anos aí Lá da lado, meu parceiro Não tô entendendo não, hein? Aí, Magrela, sem maldade, mano Sem maldade, mano Eu não confio nem na minha própria sombra, mano Que no escuro ela some, tá ligado? Então eu não posso descobrir Não posso... Mano, eu não posso confiar em ninguém, parça Vai, cabeça Tá ligado, tio? Como que funciona? Pode crer, mano Eu entendo sua posição também, mano Mas aí Eu vou provar pra você Que eu não sou o X9, não, mano Vou provar pra você Que eu sou verdadeiro Demorou, mano Quem não deve não tem no bagulho Quem não deve não tem no bagulho Quem não deve não tem, mano Tá ligado? Quem não deve não tem É isso Então demorou, então, mano Deixa pra mim Que eu vou cumprir essa parada aí Eu vou achar esse X9, filho Nem que seja no inferno Tá maluco? Qual foi? Qual foi, rapaziada? E aí, tranquilidade? E aí, Lourinho Suavidade, meu parceiro E aí, Joãozinho Melhorou do tiro aí, meu parceiro? Então, meu parceiro Vou falar com tu Que tô melhor até, tá ligado? Mas que tá doendo um pouco Mas dá pra já dar pra trampar Peguei a visão Peguei a visão Mas e aí? Vou tá passando e recolhendo O dinheiro das vindas aí, tá ligado? Ah, então eu sei que vai pegar hoje, né? É isso É isso aí mesmo Vai lá, Paty Traga pra ele lá Pai E você que vai pegar o dinheiro aqui? Isso É eu mesmo Tamo junto Tamo junto, rapaziada É isso aí É isso Aí você entrega pra uma grilha Valeu Que palhaçada é essa daqui, meu parceiro Como assim o Louren tá pegando o dinheiro do bagulho Que não avisou ninguém? Eu já sei de sujar Eu já sei Eu tô descendo aqui Eu tô indo embora Calma Já peguei mais coisas já É um negócio que eu tenho que ir na calma, hein? E a tropa fica sabendo que eu saí Um horário desse dá ruim pra mim, entendeu? Arruma também E aí, meu parceiro? Fala aí, Magrela Suavidade? O que tu tá arrumando aí? Onde você vai? Não, eu tô indo pra minha posição ali Lá embaixo Se o mano mandar um radinho pra mim Eu tô descendo lá Ah, pode crer Tem certeza mesmo que você vai fazer isso aí? Deixa com nós Lá embaixo Tá escondendo nada de mim não, né, Braque? Acho capaz Lógico que não, né, Magrela? Ah, pode crer Pode crer Então vai lá então Lá pra sua posição lá, então Tamo junto Falou Ai, ai Nossa, quase que eu fui pego Seja, eu tô indo pra aí, tá? Vou pegar a moto e vou ter que sair bem escondido Mas eu tô indo O que que esse Braque tá arrumando, hein, mano? Tá fugindo por quê, Braque? Hã? Pronto Subi pela escada aqui, meu parceiro Eu consigo ver a barreira inteira É isso Aqui, ó Que eu consigo ter visão de tudo Ué Pera aí, mano Cadê o Bronx, tio? Poxa, que palhaçada essa daqui Era pro cara tá aqui, mano Não, não, não Pera aí Cadê meu celular aqui? Palhaçada, mano Atende, Bronx Atende, meu parceiro Atende? Qual foi, mano? O maluco não atende o telefone por quê? Nem no rádio o cara não atende, velho Hã? Que palhaçada é aquela ali, meu parceiro? O que que tá pegando ali? Ah, meu parceiro Agora eu tô entendendo tudo Se eu mirar daqui, meu parceiro Eu consigo já logo derrubar os dois Como assim o Bronx tá fazendo uma parada dessa, mano? Aí, Bronx Te conheço faz tempo, cara Será que é realmente o Bronx, mano? É o X9? Bom Não quero nem me envolver com essa fita aqui agora, filho Já sei o que eu vou fazer É Tá difícil, mano Tá difícil Essa bagulha aqui, mano E agora, hein? E agora, meu parceiro Quem será o X9, mano? Hã? Bom Eu acho que eu cheguei num bagulho, mano Não Não, 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 não Esse daí também não tava fazendo esse bagulho, não E agora, mano? E agora? Que droga E agora, meu parceiro? Quem será o X9 da tropa? Hashtag Brac Hashtag Lorim Ou hashtag Bronx? E agora? Tchau, tchau. Tchau, tchau.